Salve, salve rapaziada! Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização aí do Moto Willi 3D Uma mega atualização muito top rapaziada Saiu hoje na terça-feira, então já dá pra você atualizar o seu jogo Se você ainda não tem o Moto Willi instalado no seu celular Vou deixar o link aqui abaixo pra você estar instalando, beleza? Esse jogo é muito top rapaziada Jogo aí de motos para celular, fechou? Tem tanto pra Android quanto pra iOS, beleza? Vai tá aí pra vocês, se quiser baixar, bora jogar que esse jogo é chave rapaziada E mano, essa mega atualização que saiu hoje rapaziada Vou tá trazendo pra vocês aqui em primeira mão Vamos conferir aqui como que ficou essa atualização chave, tá ligado trop? Então a primeira coisa aqui rapaziada, dessa atualização que eu vou tá mostrando pra vocês É sobre a pintura mano, tem como agora a gente adicionar o metálico nas motos Antes a gente adicionava só as pinturas normais, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês rapaziada, bora vir aqui na oficina né Bora vir aqui em pintura, ó, tinha como só adicionar só essas pinturas assim rapaziada Se a gente quiser adicionar, vamos supor, é uma cor de ouro Vamos dar um exemplo aqui, um amarelão né rapaziada Deixar a moto dourada, tá ligado? Deixar o amarelão assim ó, quer ver? Aí você vem aqui rapaziada ó, deixou a moto amarelona Clica no mais ó, aí agora tem como adicionar o metálico, tá vendo rapaziada? Ó, hornet zona metálica ó Bora diminuir a suavidade né rapaziada, um pouco Deixar aqui, tá vendo ó, quiser adicionar meio que uma cor metálica ali ó Só que a gente tem que adicionar um amarelo mais da hora né rapaziada Eu acho que o amarelão assim né mano Aí ela ficaria mais da hora né rapaziada ó Tá vendo? Deixar aqui o hornetão meio cor de ouro, tá vendo como é que fica da hora rapaziada? Mais refletível mano, fica bem mais realista assim né rapaziada? Então essa atualização de hoje é isso daí, tá ligado? E tem mais coisas tá rapaziada? Não é só isso daqui não, fechou? Olha aí pra vocês verem ó, fica da hora mano O Maltoca ficou chave assim hein Mas enfim, não vou adicionar essa cor, vou adicionar uma cor preta Porque eu acho que o adesivo, esse adesivo aqui combina mais com a cor cinza né Vamos dar exemplo, meio uma cor assim né mano Cor de chumbo né A hornet cor de chumbo é bacana mano Um cinza meio escuro também ó Acho que um cinza mais clarinho também assim ó Assim, deixa eu ver Dessa cor aqui, aí eu aqui eu vou mexer no metálico dela rapaziada ó Deixa lá com essa cor da hora Enfim mano, muito top Olha aí como é que ficou rapaziada Dá outra cara pras motos né família É, e família tem um bug também que foi corrigido Na moto CBB, é CBB não, na S1000 rapaziada Foi corrigido um bug na S1000 Que antes não tava o escapamento Quando você cortava de gira e não tava ficando vermelho Agora já tá ficando vermelho, beleza? Foi corrigido isso daí também E é isso tá ligado rapaziada É, no jogo normal mano A hornet não vai ter esse adesivão aqui ó Da Honda né rapaziada É meio estranho o adesivo tá ligado Não vai ter esse personagem aqui cheio de tatuagem igual o meu Isso aqui rapaziada que eu utilizo É um pack de adesivo mano Muita gente fica perguntando Ah, como é que faz aí pra tá adicionando os adesivos da minha moto Rapaziada, eu vou tá deixando um pack de adesivo completo Aqui na descrição desse vídeo pra vocês Beleza, o pack de adesivo atualizado que eu utilizo Fechou? Então vai aí mano, baixa aí o pack de adesivo, beleza? Tanto adesivo pras motos Quanto as skins né rapaziada Os personagens aí brasileiros Fechou? Então família, eu vou mostrar pra vocês algo que chegou também Que foi uma nova favela aí no jogo Que tá chave Bora conferir que é no mapa da cidade né mano Tamo aqui No jogo tá ligado ó Vamo que vamo Dá um liguzão ó Só grauzão rapaziada ó Chama fio Só corte Eita pega Rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui mano A favelinha que chegou tá ligado Nesse jogo Tá chave demais tá ligado família Mano esse jogo é muito muito top rapaziada Só tá faltando o modo online agora né Vim atualização no modo online Chama no braço parceiro Toma Carna no banco Só corte rapaziada Vai tomando Ó Pegou a reta aqui rapaziada Já era Tem erro não fio Ó Vambora meus parceiros Eita Chama Eita pega mano Tomei braço hein Toma Perna no banco Ó a favela aí rapaziada ó Favelona braba Tem até um campinho essa favela aqui rapaziada Nossa Viela mó da hora Dá um liguzão pra vocês aí rapaziada ó Chama fio Daquele jeito Ó Vai tomando Chama no corte fio Daquele jeito Ó É isso rapaziada ó Bora pegar aqui ó Eita Bora bora rapaziada Favelinha braba aí ó Várias vielas Vou tá na primeira pessoa né mano Hornetone ó Chama rapaziada Vai tomando Perna no banco ó Ó essa descida aqui rapaziada Essa descida aqui é chave meus parceiros ó Toma Você é louco rapaziada Muito brabo mano Perna cruzada Ó o campinho aí rapaziada Esse campinho aqui é chave hein mano Dá pra fazer uns take brabo nele aqui rapaziada Uns grauzinhos tá ligado ó Só tem que tomar cuidado né rapaziada Que é diferente aqui Pra dar grau né mano Campinho aí de areia De Meio mato com a areia né rapaziada Vai tomando Ó Tá vendo Fica meio ruim pra dar grau rapaziada ó Você é louco mano Então rapaziada Tá chave mano E o que chegou de novo também rapaziada Dá um liguzão Tá ligado quando você vai cortar com a moto Olha aí Tem mais A favelinha é gigante mano Olha isso rapaziada Deixa eu dar uma interrompida aqui no que eu ia falar Ó Bora conferir mais Mais a favela aqui Beleza Vambora Ó Eita Vai tomando Olha aí rapaziada Favelinha braba mano Vai tomando Olha essa expansão rapaziada Que chave mano Que chave velho Merece a sua curtida hein rapaziada Família Tá ligado quando você vai cortar de giro com a moto Tem como que manda aquelas melodias que a mão faz assim ó Dá um liguzão rapaziada ó Ó Vai tomando Ficou até mais realista né mano ó Dá até pra você mandar uma melodia ó Ó Vai tomando rapaziada Você é louco Mano pra você que joga aí no modo rapaziada De passar a marcha né Sem ser no automático Vai ficar mais top ainda essa cortada de giro ó Pra mandar a melodia ó Olha isso rapaziada Olha essas vielinhas aqui mano Eu nem tinha pegado o take disso aqui rapaziada Vambora Deixa eu empinar a moto aqui Aí Eita pega Cai Enfim É isso daí tá ligado rapaziada Vamos que vamos meus parceiros Daquele jeitão ó Ó a mão do personagem ó Tentando mandar melodia ó Vai tomando Vai tomando Só chama Fio Cê é louco rapaziada Vai tomando Fio Vambora Cê é louco Minha tropa Daquele jeito Fio Vou pegar aqui ó Pra mandar Tentar mandar o quebrão Chama Mano essa hornet é top rapaziada Mandar o quebrão pro lado e puxar ela Eita pega Vou bater É isso Bora que bora rapaziada ó Mais uma vez ó Jogou pro lado e toma Quando ela sobe mano Ó Sem as mãos rapaziada Deixei a motoca aí fio Já era rapaziada Cê é louco fio Vambora Vamos deixar ela aí de novo rapaziada No automático mano Nem precisa controlar muito ó Sobe fácil rapaziada ó Subiu ó Ó Ó Tem que ter mais o controle Jogar ela mais rapaziada Jogar ela mais Daquele jeitão ó Vambora então Então toma Brausão de hornet ó Sem a mão rapaziada Sem a mão mano Sem a mão O bagulho sobe fácil rapaziada ó Ó Perna cruzada e tudo fio Não é manda É perna cruzada não é manda rapaziada Ó Até perna cruzada não é manda meu parceiro Só chama fio ó Até perna cruzada O pai manda na hornet em primeira pessoa Ó Chama Vai tomando Ó Toma Já era rapaziada Aí eu vacilei ali mano Deixa eu voltar aqui Ah não rapaziada Meu gato meteu a cara na cama Enfim minha tropa Atualização é essa Eu espero que vocês tenham gostado Tá ligado rapaziada Ei gatos gramado Mano Link da atualização Link da atualização Link do jogo vai estar aí pra vocês Beleza rapaziada Meu pack de adesivos também Pra você que quer baixar né mano Meu assim que eu falo que eu utilizo né rapaziada Mas tem uns créditos aí certinho pra vocês Fechou? É isso tropa Tamo junto Até a próxima Valeu E falou